E se a viagem é de carro, outros cuidados devem ser tomados. Para pegar a estrada tranquilo, é necessário levar o seu automóvel para aquela revisão. Para muitas pessoas, este é tempo de férias e de colocar o pé na estrada. É nessa hora que alguns cuidados devem ser tomados para que a segurança dos motoristas e demais passageiros dos veículos seja garantida. Os amortecedores, claro, não pode deixar de esquecer de ter essa checagem. E quanto aos níveis dos fluidos, conferência da água, se está tudo ok. O motor de incêndio também? O motor de incêndio também, é claro, a gente não pode deixar de esquecer. Estepe, conferência do macaco, triângulo, saber se está tudo mesmo dentro dos padrões. Este chefe de oficina enfatiza a importância da revisão nos veículos antes das viagens. O barato, segundo ele, pode sair caro para os motoristas que não se atentarem para a prevenção necessária. A revisão básica hoje para uma viagem está em torno dos seus cento e poucos reais. E se não feita, vai ser o dobro disso, até mesmo andando bem mais caro do que o esperado para a viagem.